Fala seus compradores de rifa, como é que vocês estão? E aí rapaziada, tudo tranquilo? Estamos aqui na Jaguaruna, casinha de praia descansando esse recesso aí do Natal até o Réveillon Não é um recesso oficial, não cheguei a anunciar ali nas redes sociais da Sabex Mas é um recesso que mesmo que eu quisesse trabalhar, eu tomei em pedido Eu não anunciei porque como a Vavan tem o serviço de aluguel, então pra mim Quanto mais gente alugar e se tiver alguém disposto aí nessa semana, nessa loucura E a Lugavan tá bom demais, tá disponível, vou continuar aqui de boa e a Lugavan tá monetizando Acabei de perder um frete pra São Paulo, cara, por quê? Porque eu não posso ir, já é o terceiro ou quarto pra São Paulo, porque esse é um outro cliente Eu iria ter que sair de Tubarão amanhã, amanhã tarde, se eu não me engano, amanhã final de tarde Rodar na madrugada, chegar em São Paulo na quinta-feira de manhã Pegar uma outra carga no mesmo cliente, no mesmo local, isso sim é um retorno E aí trazer de volta pra Tubarão Chegaria aqui na sexta-feira, um valor bacana, um valor bom Só que eu tô sem chance de conseguir, porque tô com minhas crianças aqui A mulher não tá de folga, ela tá trabalhando normal de segunda a sexta Ela chega final de tarde, umas cinco e pouca É só o tempo de ela chegar e eu vou pra Tubarão, né? Que a minha casa, que a gente mora, fica 22km aqui, né? A do zero fica uns 25km aqui Ela chega finalzinho de tarde, que ela sai mais cinco horas Chegou, oi, 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 passo o bastão, a gente troca de turno Ela fica com as crianças, que eu tô com meus dois filhos, mais uma sobrinha Aí ela volta, aí eu vou pra do zero, fico até hoje, até meia-noite Volto pra cá na madrugada, amanhã ela vai E assim a gente vai ficar indo até a semana do Réveillon Então, sem chance de eu sair daqui E ainda mais, tem todo esse agravante aí Esse agravante da, porra, final do ano Trânsito, rodovias, né? Increditada, meia-pista, parcial Então tá estressante Aí o cliente falou comigo Aí eu falei com o Murilo de a gente fazer essa Essa operação inversa, né? Em vez de a mercadoria sair daqui e trocar com a de São Paulo E trazer de volta de São Paulo pra cá Convertar de São Paulo, virar pra Tubarão Trocar e ele voltar com a de São Paulo A princípio tinha dado, mas o Murilo depois lembrou Que tinha outros compromissos também Todo mundo tem final do ano Falei também com os dois motoristas também, né? Que volta e meia se oferecem pra trabalhar comigo Pra saber que se precisar, tá? Mas também nessa época do ano também eles não podem Um tá na praia, outro tá fazendo não sei o que Outro pegou um bico, outro É perfeitamente normal, cara Então quem puder fazer um frete nesse final de ano Faça, mas cobre esse, né? Adicional Dito correr o risco de ficar parado na estrada Com certeza Essa minha roda, principalmente aí Tem lentidão no Morro dos Cavalos Tem uma pista que ela tá desviada Melhorada, liberada Mas tem um desviozinho Um desviozinho 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 Que tu pega uma outra pista Tem uns cavalites, tem uns conezinhos e tal E o pessoal vai parando Até o pessoal identificar certinho Como é que funciona ali Pra onde é que tem que ir Que aí você para, divide Se encontra do outro lado E aí dependendo do trânsito Movimento Semana do Réveillon Vitoral Catarinense Os gaúchos vindo pra cá Os paranaenses vindo pra cá Os paulistas vindo pra cá Os argentinos Cara, isso aqui vai virar um Vira um balaio de gato Aí vai pegar a fila pra ir Depois pega a fila Vai vir na região de Florianópolis Que é normal Uma filinha e tal Depois aí Balneário O negócio lá também Andou chovendo bastante Vai na região de Balneário Norte do estado Chove demais lá Aí tu pega ali Itajaí e Balneário Balneário Morro do Boi Andou despencando lá Não sei se já liberaram A vida total Mas foi sujeira mesmo Acredito que sim Aí lá no Paraná Naquele desvisamento grande Que deu lá na semana No começo, final de novembro Tá meia pista ainda De lá pra cá Daqui pra lá Ó o motorista Me chamando aqui agora Um dos que eu chamei Pra fazer a operação Mas ele demorou a responder Depois eu falo com ele Mas eu acho que já Dei arrumar alguém Aí o que deu Aí Morreu e disse que não deu Então É normal Então Tentei mais uns dois Também e tal E quem conseguir ir Cara Vai Com calma Porque vai Pegar estresse Como iria na quarta-feira Tare Chegaria em São Paulo De manhã Voltaria de bate-pronto Com a Tubarão Chegaria aqui na sexta-feira De manhã Dá pra trabalhar Se eu não tivesse Engalhado como eu tô Eu iria Por mais que vai passar Perrengue Vai passar raiva E tal Mas já vai com isso Na cabeça Já vai preparado Tu vai mais Eu estaria aqui Sexta-feira de manhã Então tá tranquilo O reveio é uma energia De sábado Pra domingo Um valor bom Um valor de frete Coloque um adicional Então sempre que tu pegar um frete Em dias Em horários que pouca gente quer Que tu sabe Que tu sabe Que tu é a última opção Que nem já me falaram Comigo já Esse cliente de hoje Até que não Que ele me chama bastante O cliente de São Paulo Outro Da semana retratada 20 dias atrás Também ele me chama Não com tanta frequência Mas me chama com uma frequência Mas tem um Que faz praticamente esse ano Praticamente não Acho que esse ano Não me chamou Eu fazia bastante pra eles Aí com a pandemia Diminuiu bastante Depois encontraram Outro jeito mais barato Mais encontro de distribuição Enfim Não me chamaram mais E sempre que dá uma pendenda Eles chamam Quando deu aquela parada Lá do Bolsonaro Lá dos caminhoneiros Ninguém era caminhoneiro Quando deu aquelas paralisações Que eles tentaram No dia da pós-eveição Baratudo lá Que ninguém estava passando Ela me chamou Quando fui agora Também na semana passada Aqui desbarrancou Como os cavalos Que ninguém queria ir Por conta das fífulas De 20, 30 quilômetros Ela me chamou de novo Então se deu valor Coloca um percentual a mais Não vou dizer o percentual Eu tenho o meu percentual O quanto eu cobraria a mais Pra fazer essa operação Como eu disse Não fiz Por conta que eu não tinha Como fazer mesmo Mas se eu tenho condição De fazer Eu colocaria Como esse cliente de hoje É um cliente que me chama Constantemente Não é porque Final de ano Ninguém quis Ele me chamou Teria um percentual Um acréscimo no frete Pelas condições de ano Pelo risco De não ficar na estrada Até quem sabe Um feriadão Chegar muito em cima Perder alguma confraternização Isso é importante Trabalho é bacana É importante É o que mantém tudo Mas também Valorize também a família Valorize o momento Com as famílias também Não é vergonha nenhuma De rejeitar um trabalho Pra fazer ficar com seus filhos Não é vergonha nenhuma Vagio, preguiçoso Assim não vai crescer Tem muito Tem um ano todo Pra te crescer Tem um ano todo Pra te mergulhar de cabeça No serviço Focar e fazer crescer Quando chega nessa épocazinha Entre Natal e Réveillon A gente faz um remelejo Mas se não dá Não dá Não troque Não troque Cada um sabe aonde Seu calapé Inclusive o meu Tá bem apertado O meu carro Mas eu poderia Ah vou pegar as crianças Vou levar pra Tubarão Vou deixar na casa Da minha sogra Vou deixar na casa Da minha mãe E vou e pronto E bagunça tudo Que a gente tinha combinado E minha mulher Tá trabalhando tranquilo Porque sabe Que eu tô com as crianças Já vai ficar também Toda agoniada Porque entendeu É um estresse Que não vale a pena E se alguém mesmo assim Tiver disposto Ah não cara Eu sou sozinho Eu sou separado Eu não tenho filha Moro com meus pais Ou então Minha família é de boa Minha família não costuma se reunir E a gente não costuma ir pra praia Então vai Mas cobra um valor a mais O percentual Eu tenho o meu percentual Pra essas épocas Épocas difíceis Épocas que ninguém quer ir Mas se for um cliente Que não costuma te chamar Que te chamou Só por conta disso Aí tem um outro acréscimo É um acréscimo De dificuldade da entrega Tem até uma sigla pra isso Taxa de dificuldade de entrega Acho que é TDE Acho que é isso Taxa de dificuldade de entrega Alguma coisa assim Que é o trânsito A época do ano A falta de disponibilidade O tempo que tu vai perder Pra fazer uma operação Que tu faria Com 50% do tempo a menos E mais a taxa Que é coisa minha De cliente Que só me chamou Por conta que Ninguém quis ir Se fosse uma época normal Ele não me chamaria Então tem mais uma taxa Tá bom, gente? Já repassei isso Pro pessoal do grupo Sabex Membros Qual o valor do percentual Que eu cobro Do cliente que chamou Em épocas difíceis E do cliente que chamou Só porque não tinha mais ninguém Que não chama nunca Não caia nesse papo Que ah, vamos começar a trabalhar Ano que vem Vai fazer essa pra mim Ano que vem Já vou te colocar Pouquíssimo provável Que é só que tu vai pagar O incêndio dele Ano que vem Vai começar a fazer Com quem fazia Do mesmo jeito Pode ser que tu conquiste Que tu ganhe Uma moralzinha com ele Mas pela minha experiência Estou sempre que eu apostei Em fazer alguma coisa Fazer um esforço Para ganhar confiança Ou um desconto Eu nunca tive retribuição Foi só para aquela vez mesmo O cliente só foi aparecer Ou muito tempo depois Um outro incêndio Quando aparece Tá, gente? Então quer fazer parte Do meu grupo Quer saber como é Que eu precifico Quer saber como é Que eu faço Esse tipo de orçamento Entro no nosso grupo Sabex Membros É um grupo fechado Não é de graça Tá interessado Quer começar o ano Com o pé direito Quer começar o ano Tendo essa consultoria Que não é uma consultoria É um grupo Que a gente perguntam de tudo E eu fico pegando No pé do pessoal do grupo Pra Pessoal, vamos perguntando Tem dúvidas Perguntem Estou aqui Quer me chamar assim Fazer uma videochamada Como eu estou aqui agora Estou disponível Eu também estou com o tempo Vamos bater um papo Vamos conversar Então muitos estão abrindo Transportadora Muitos estão Se modificando Muitos estão mudando De categoria De distribuição Pra dedicado Dedicado Expresso Onde é que eu pego o cliente Qual é os clientes Que tu costuma fazer Quanto é que cobra Como é que tu fez Pra NTT Eu consigo trabalhar Com o carro aluguel Na Alucavista E transferir o meu NTT Pra esse carro Enquanto eu estiver Atrás de um carro bom Que eu não estou encontrando Mas quero trabalhar Já começar com o carro Algar Então tudo a gente Vai falando ali Tá Quer fazer parte Será muito bem-vindo Me chama no Whats O meu Whats O link está na bio Do Instagram Sabex Brasil Vai abrir Tem linkzinho Em cima Vai clicar ali Vai cair direto No meu Whats Sete passos Certinho O que que é Como é que funciona É um valor único Só É um valor O grupo não tem previsão Pra acabar Quando eu fiz Era mais ou menos Era pra um mês Depois eu fui deixando É um grupo bacana Pessoal trabalhador Pessoal que a gente Vai fazendo uma amizade Vai fazendo um grupo De amigos E quem sabe Vai até vir depois Uma cooperativa Uma transportadora A ABER começou assim Começou com o grupo Que eu fiz Então até hoje Estão trabalhando Com a graça de Deus Estão cada dia mais Mais forte No mercado Quem sabe Esse grupo Depois vire Uma grande transportadora Uma grande cooperativa Um grande time Potencial tem O pessoal top de mim Todos foram Todos os dois grupos Que eu fiz É que é grupo de trabalhador Quando é grupo de trabalhador A gente quer trabalhar Não tem como dar errado Não tem como vir bobiço Não tem como vir palhaçada Não tem como vir putaria Não tem como vir nada É só trabalho Trabalha Trabalha Então é uma rapaz Já diferenciada E eu tenho que ficar Pegando no pé Pra isso Pergunta 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 Porque eu tô aqui Aproveita E não quero depois Ninguém sair do grupo Dizer que Eu paguei E não tive o que eu precisava Não Pergunta Se não teve Porque não perguntou Tá bom gente Eu vou ficando por aqui Talvez eu faça mais algum Vídeozinho até final do ano Então a dica de hoje é Vai fazer freds Em dias difíceis Em dias adversos Em finais de ano Enquanto ninguém quer ir Cobre um valor a mais E se for cliente Que não costuma te chamar Que tu sabe Que só te chamou Porque não encontrou Mais ninguém Que tu foi a rabelda da rabela Mais um percentual em cima E aí quer saber Como é que eu faço Convido vocês aí A fazer parte dos Sabex membros Tá bom gente Uma ótima semana pra vocês Muito obrigado Até o próximo vídeo De tudo de bom Seus compradores de rifa Valeu Pega esse dinheiro da rifa Entra no grupo Pega esse dinheiro da rifa Pega esse dinheiro da rifa